Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês hoje de Maledite, porque hoje é Maledite Day, então vamos lá com o relato de Maledite. E tô aproveitando, é que eu tô ainda lá na maquiagem, aproveitei né, que eu tô de cílios aqui e vamos contar relatos. Nem óculos vou colocar pra não atrapalhar os célios aqui, né? Então beleza, vamos lá começar. Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo, entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Meio dia e meia, todos os dias, tem vídeo do Matheus com almanac assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro um especial. Temos uma loja virtual, a loja assombrada, loja assombrada, www.lojaassombrada.com.br onde você vai encontrar muitos produtos legais lá, muitas camisetas que brilham no escuro e tudo mais. Então vamos ao relato, que o relato é longo pra variar, né? O relato de hoje é Uma Maledite Descarada. Daí eu não coloquei o título aqui, gente, não coloquei o título hoje aqui, mas é uma Maledite Descarada, Descarada! Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo zóia? Bom, eu sou a fulana e vou contar mais um relato pra vocês. Dessa vez é sobre uma Maledite na vida da minha família, que infelizmente é irmã da minha mãe, porque não a considero como tia há quase 25 anos. Olha, já aviso que como muitas histórias do Maledite Dei, esse relato não tem nada de sobrenatural. Aliás, talvez o sobrenatural fique por conta de eu não conseguir entender como ela ainda consegue continuar enganando as pessoas, e elas não se dão conta. Pode ser algum tipo de feitiço aí, alguma coisa, sei lá. Bom, todos os nomes estarão trocados, pode ler tranquila. Bom, a Maledite sempre foi uma pessoa meio esquisita. Minhas lembranças mais marcantes de infância sobre ela são. Ela sempre comprava joias e dizia que quando eu completasse 18 anos, elas seriam minhas, por ser a primeira sobrinha. Não que eu quisesse essas joias hoje, mas os olhos de uma criança de 5, 6 anos de idade brilhavam ao ver aquela correntinha de ouro comprida e anéis que ela dizia serem solitários de diamante. Claro que eu não ganhei nada, né? Uma vez morávamos na capital e a família da minha mãe no interior. Fomos passar o final de ano lá. Pra mim, era uma festa, porque só os víamos nessa época. Me lembro que na hora de ir embora, estávamos já guardando tudo nas malas pra sairmos logo após... Já estávamos guardando tudo nas malas pra sairmos logo após... Ah tá, peraí, eu que estou viajando aqui. Pra sairmos logo após o almoço. Quando ela resolve fazer a faxina e começou a varrer as nossas malas pra fora. Meu pai... Meu pai, vendo aquilo, ainda disse pra ela Calma, Maledite, a gente já vai colocar tudo no carro. Espere um pouquinho. Não precisa varrer nossas coisas pra fora. Ana, aquela bruxa avançou pra cima do meu pai com as unhas compridas que ela tinha. Minha mãe, quando viu a cena, partiu pra cima dela e elas se pegaram. Tivemos que sair de lá rapidinho pra poder acalmar os ânimos. Todos os namorados, entre aspas, dela eram homens casados. E ela ainda dizia que eles a procuravam porque as esposas não davam conta do recado. Até que numa dessas ela engravidou. O suposto pai da criança deixou bem claro que não ia assumir porque nem sabia se o filho era dele. Sim, Ana. Ela saía com vários homens ao mesmo tempo e isso era de conhecimento da cidadezinha inteira. Conclusão, ela veio pra capital, teve o bebê, deu de mamar uma vez e simplesmente entregou pra adoção. Simples assim. Assim como se entrega um objeto. Claro que muitos vão dizer melhor entregar pra adoção do que abortar. Concordo, mas não entendo como uma mãe pode levar a cabo uma gestação, dar de mamar e não ter um pingo de amor. Eu também não compreendo. Não sei, eu não entendo. Pra mim, aquela não tem, tem alguma coisa que não tá certo. Ela deve ter alguma coisa que não tá certo. Tem algum problema, não sei. Pra mim, isso não é normal também. Não sei. Não sei. São pessoas que eu não compreendo também. Enfim. Bom, essas são as lembranças mais antigas que tenho dela. Agora vamos pular pras mais atuais ou nem tanto. Há 26 anos, eu decidi vir morar no exterior. Viemos eu e minha irmã e fomos morar com um casal de tios, Zé Bonitinho e Janaína. Maledite já estava aqui também, mas morava a 200 quilômetros de distância. Janaína me contava que na época que Maledite morava com eles, Janaína cortou o pão que o diabo amassou. Por exemplo, eles tinham telefone em casa, mas pra economizar, quando ligavam pro Brasil, usavam o orelhão, que ficava quase no centro da cidade, uns 10 minutos de bicicleta. No inverno, quando nevava ou em dias de chuva, a Maledite dizia que não ia ligar aquela semana e ficava em casa. Quando Zé Bonitinho e Janaína chegavam no orelhão, o telefone do Brasil estava ocupado e eles ficavam lá tentando por uma hora até conseguir falar com a minha avó. E quando chegavam em casa, Maledite dizia com o maior descaramento que tinha falado com a mamãe. Sim, ela ligava do aparelho de casa e ficava uma hora no telefone, sabendo que o irmão tinha ido no orelhão ligar para o mesmo lugar. E o Zé Bonitinho agia como se não tivesse acontecido nada. Isso enfurecia a Janaína e com razão, né? Na época que cheguei, Maledite estava morando e com um rapaz brasileiro. Ela estava morando com um rapaz brasileiro. Esse rapaz era casado, tinha família no Brasil e mandava dinheiro todo mês para a família. Maledite dizia para quem quisesse ouvir que se ele quisesse comida, casa limpa e roupa lavada, tinha que pagar um salário para ela. Além, é claro, de todas as despesas da casa. Ou seja, o dinheiro que ela recebia do emprego mesmo ia inteirinho para o banco. Se ela quisesse tomar um sorvete, ele é quem pagava. E o bobo aceitava tudo de bom grado e sempre estava sem dinheiro. Quando a minha mãe resolveu vir para cá, eu tinha regressado ao Brasil. Então, a Maledite disse que comprava as passagens e quando ela recebesse o salário, devolveria para a Maledite. Ah tá, então a Maledite disse que compraria as passagens e quando minha mãe recebesse o salário, acho que é isso, devolveria esse dinheiro para a Maledite. E assim foi feito. Quando minha mãe chegou com meu irmão, o meu pai viria dois meses depois, Maledite entregou um dinheiro para as primeiras despesas. Quando minha mãe tinha o dinheiro da passagem para devolver e ia entregar para Maledite, um outro tio meu, o Samuel, que estava passando o feriado na casa da Maledite, viu e disse que quem tinha pago as passagens foi ele. Inclusive, o dinheiro das primeiras despesas que a minha mãe já havia devolvido para Maledite, mas ela não repassou para o Samuel. Gente do céu, a pessoa ainda está a índole de... Agora vamos aos fatos mais recentes, agora sim. Era 2012, minha avó já estava com 88 anos, viúva, não havia sobrado nenhum filho vivo no Brasil. Maledite resolveu deixar o companheiro, dessa vez um japonês que tinha uma situação financeira boa e que ela fez falir. E então decidiu deixar o companheiro e voltar para o Brasil para cuidar da minha avó, com a condição de que os irmãos ajudassem financeiramente. Ficou combinado que Zé Bonitinho mandaria dinheiro todos os meses, outro irmão, Tadeu, abriu sua conta no banco, onde recebia aluguel de uma casa que ele tinha lá, de onde ela poderia sacar dinheiro para pagar despesas de remédio com a minha avó. E que essa conta foi praticamente zerada. E minha mãe disse que não poderia se comprometer a ajudar mensalmente, mas que sempre que fosse preciso ela ajudaria sim. Além de Samuel, que sempre enviava dinheiro, e Maledite, que recebia aposentadoria. Além disso, eu tenho primos no Brasil que têm uma situação financeira boa e sempre ajudaram. Ana, era todo mês. Maledite chamava no Skype para falar que a geladeira quebrou, que a máquina de lavar não dava mais conserto, que a minha avó tinha visto uma mesa de centro e que queria uma igual e por aí vai. Minha mãe, que já conhecia o amor de Maledite pelo dinheiro, disse que para essas coisas ela não ia mandar dinheiro. Daí Maledite, como vingança, não deixava ela ver a minha avó no Skype. Sempre dava uma desculpa ou não atendia a chamada. Sempre que a minha mãe conseguia conversar com a Maledite, ela reclamava que a minha avó estava com infecção urinária e que queria ir ao banheiro toda hora. Como ela já havia sofrido uma queda no banheiro e fraturado a perna, Maledite tinha que ir com ela, mas estava cheia da minha avó chamando toda hora. Segundo Maledite, os remédios não faziam efeito e Maledite passou a colocar fralda na minha avó, sem contar as inúmeras internações por pneumonia. Samuel havia brigado com Maledite e não dava mais dinheiro. Sempre pegava minha avó para caminhar ou a levava para comprar o que ela quisesse. Por raiva, Maledite proibiu a entrada dele em sua casa. Quando ele ia ver a minha avó, só podia entrar até a varanda. Essa situação continuou até que Samuel, acometido por uma crise de depressão, acabou que tirou a própria vida, fazendo com que a minha avó definhasse de vez. A partir desse acontecimento, ela não se levantou mais, ficando acamada até o fim de seus dias. Maledite, então, chamou minha mãe e disse que minha avó precisava de um colchão especial para pacientes acamados e uma grade para a cama, para minha avó não cair. Minha mãe, então, disse que pediria para minha irmã transferir o dinheiro, já que ela estava no Brasil. Ana, no dia seguinte, minha irmã nos manda um print do WhatsApp. A Maledite falando horrores, ofendendo minha irmã, falando coisas baixas mesmo, sabe? Porque, segundo ela, minha irmã não tinha transferido o dinheiro. A resposta da minha irmã? antes de vir falando esse monte de porcaria, vai no banco e olha na sua conta. O dinheiro já foi transferido. A partir desse dia, Maledite nos bloqueou de tudo. Facebook, Skype, WhatsApp. Então, perdemos todo o contato com a minha avó. Minha mãe tentava ligar, mas ela não atendia. Só tínhamos notícias da minha avó através de outras pessoas. Ah, esqueci de dizer que por conta desse episódio do dinheiro, Zé Bonitinho ficou do lado da Maledite e nos bloqueou também. Logo após a morte do Samuel, Maledite não perdeu tempo e achou uma advogada para entrar com uma ação para minha avó receber a pensão ou aposentadoria, não sei, dele. Olha, não sei como ela conseguiu, mas a advogada deixou que ela pagasse depois. mas antes que fosse autorizado pelo juiz, minha avó descansou. Com 94 anos, acamada, com Alzheimer, pneumonia, ela vomitou de noite e se engasgou com o próprio vômito, que foi para os pulmões. Horário que Maledite deveria estar cuidando dela, pois havia contratado uma enfermeira para ficar com ela durante o dia, para que Maledite dormisse de dia e ficasse cuidando da minha avó de noite. E Ana, acredite, ficamos sabendo por outras pessoas porque tanto a Maledite quanto o Zé Bonitinho não tiveram o caráter de avisar nem a minha mãe, nem o Tadeu e nem nenhum dos netos dela que também estão aqui, por mais que eles estivessem brigados, poxa, era a mãe. Uns meses depois do falecimento, ela entrou com outro processo para que o juiz liberasse o dinheiro porque ela estava endividada e apresentava recibos de remédio, do colchão especial e de mais um monte de coisas que foram pagas pela minha mãe e pelo Tadeu. O juiz liberaria o dinheiro, mas queria uma declaração dos irmãos abrindo mão ou apresentando uma conta bancária para transferir o dinheiro, uma vez que esse dinheiro ficaria como espólio, ou seja, herança dela. Minha mãe abriu mão sem pensar duas vezes, mesmo sabendo que além desse dinheiro ela venderia o colchão e a grade e ficaria com o valor da venda. Não que a minha mãe vá morrer por causa disso, mas eu fico indignada com o descaramento dessa pessoa. Sabe, Ana, claro que ficamos muito tristes com a partida dela, mas acredito que ela finalmente descansou. Antes da briga com a minha irmã, ela sempre ia visitar a minha avó e nos contava que a Maledite gritava e dava tapas na minha vozinha. Gente, arranca essa mulher de lá, pelo amor de Deus. Ela até pensou em denunciar, claro, pensou, não tinha que fazer, mas não sabia onde ela seria colocar a avó, quem ia cuidar da avó. Às vezes é melhor um desconhecido que tenha cuidado do que um conhecido que vá fazer... Uma vez que minha irmã não tinha condições de cuidar, mas eu não posso dizer nada pois eu não tenho provas. E agora, quando pensamos que ficaríamos longe dessa Maledite maldita, Maledite maledita, descobrimos que ela está de passagem marcada para cá, novamente. Eu tenho certeza de que ela estava só esperando minha avó partir para voltar para cá. E não duvido nada que ela ainda vai bater aqui na porta de casa como se todos fossem uma família de comercial de margarina. Olha, mas já estamos vacinados. Se ela fizer isso, seja enxotada da nossa porta. E eu desejo que todo o coração, e eu desejo de todo o coração que a justiça divina não feche os olhos para tudo isso. Sabe, eu queria saber o que leva uma pessoa a ser assim. E queria saber mais ainda, o que faz as pessoas acreditarem em pessoas assim a ponto de dizerem coitada, ela precisa de ajuda. Será que ela realmente é a vítima? E que todos os outros foram Maledites e Maleditos? Bom, Ana, essa foi a história. Desculpe, ficou muito longa, mas é que é a história de uma vida inteira. E olha que não contei muitas outras coisas. Obrigada por ler esse relato e perdoe por não ter nada de sobrenatural. E aqui ela mandou a foto da vozinha. E que eu não vou mostrar, né? Claro. Gente, então, eu não consigo compreender também como uma pessoa e parece que é um tipo de... Tem um tipo de pessoa que é claramente... Ela é de má índole. Claramente ela... Ela... Ela não é uma pessoa do bem, sabe? Tudo. Mas ela tem um poder de persuasão. Ela fala ou ela cativa, ela leva pessoas para o seu lado que você fala gente, pelo amor de Deus, como pode ficar do lado de alguém assim? Parece que quase que enfeitiça a pessoa, sabe? Tem um... Né? Alguma coisa assim. Tipo esses olhos. Enfim, pessoal, esse foi o relato de hoje, de agora, né? Mas fiquem ligados, fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos de maledites, né? No ao vivo. Então, um beijo para vocês, tenham um bom dia e a gente se vê logo mais à noite. Beijos e fui!